O som que sai do coração vai guiar com atenção Os nossos passos na dança da vida Um passe de mágica, sem uso da força a música faz O corpo balança e o som que sai Dia lindo a gente faz, dia lindo Dia lindo a gente faz, dia lindo Dia lindo a gente corre atrás, a gente corre atrás e faz o som O som que sai do coração vai guiar com atenção Os nossos passos na dança da vida Um passe de mágica, sem uso da força a música faz O corpo balança e o som que sai Um passe de mágica, sem uso da força a música faz O corpo balança e o som que sai Dia lindo, dia lindo a gente faz, dia lindo Dia lindo a gente faz, dia lindo Dia lindo a gente corre atrás, a gente corre atrás e faz o som Dia lindo, dia lindo a gente faz Dia lindo, oh oh oh, dia lindo a gente faz Dia lindo, oh oh oh, dia lindo a gente corre atrás A gente corre atrás e faz o som Dia lindo, oh oh oh, dia lindo a gente faz Dia lindo, oh oh oh, dia lindo a gente faz 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 Dia lindo